Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estava ali ó, na Caixa Econômica Federal, resolvendo algumas coisas. Ai, o carro! Ai, gente, com essa pandemia tudo fica mais difícil e complicado, né? Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui no centro e vou gravar pra vocês numa loja que eu queria vir conhecer. Estou com essa máscara gigantesca, ela tampa metade do meu rosto, gente, mas ela enfia aqui e quase não embaça meu óculos, porque quem usar óculos sabe do que eu tô falando, embaça tudo, gente. Ó, vou mostrar a loja pra vocês. Gente, é aqui, ó, baratão utilidades. Vamos entrar lá pra ver o que tem? Gente, eu descobri agora. Aqui é tudo por 4 reais apenas. E tem muita coisa bacana, viu? Muita coisa mesmo. Eu vejo vocês comprando esses cestinhos aqui, ó, pra organizar as coisas. Então, tudo 4 reais. O moço acabou de confirmar aqui que qualquer peça é 4 reais apenas. Tchau, tchau. Ó, a parte de brinquedo, gente, também. Tudo 4 reais, qualquer peça. Tem carrinho. Ó, aqueles violãozinhos, tá vendo? Bandeirinho. Tudo 4 reais. Caminhãozinho, ó. Ali tem uns copos. Essa parte aqui de portas-retratos, ó, gente, porta-retrato. 4 reais também as peças. Ó. Aqui é a parte de material escolar também. Tem bastante coisinha, ó. 4 reais. É uma coisa que compensa bastante, viu? Uma loja bem bacana que eu não conhecia. Bola pras criançadas. Caixas pra presente, ó. Olha a quantidade. Aqui são panos, ó. Pano de prato. Tem até umas coiaquitas aqui, ó. Tudo 4 reais. Os panos de prato também, ó. Bastante opção, gente. Dá pra comprar umas coisinhas legais aqui, viu? Meus amores, já saí lá da loja. Tem bastante coisinha bacana lá, sabe? Comprei aqui, ó. Algumas poucas coisas, mas, gente, era só pra mostrar pra vocês. Mas a gente não resiste em ver coisas pra casa, né? E eu monto as cestas também. Então, quando eu vejo xícaras, essas coisas, eu lembro da cesta. Aí eu vou lá no Mercadão Municipal, aqui de Campo Grande. E vou mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês também. E vou comer alguma coisa por lá e gravar pra vocês, tá bom? Meus amores, tô aqui no pátio central. E vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é aqui. Tá bem vazio, ó. Porque, né? Por conta desse momento que a gente tá vivendo. Ali tem suco, ó. Aquele suco lá da Santa Fruta. É maravilhoso. Aqui tem os lanches. Aqui tem chope. Quando não tá nessa situação, tem músico ao vivo. Bem legal. Tem a Subway ali. Ali tem o BK, que é bem legal. Tem várias loazinhas, vários lugares pra tomar um chope. Pra vir com a família, que é bem gostoso. Eu ia fazer um lanchinho lá no Mercadão, né? Mas como eu já tô aqui no pátio central. E tem um café aqui que é bem gostoso. Que eu já tomei já tem uns dois anos. Então, eu vou relembrar. Vou comer um salgado, alguma coisa aqui. Já que a gente tá quase não tá saindo, né? E hoje eu vim pra resolver o negócio lá no banco. Então, eu vou aproveitar e fazer um lanche. Gente, a última vez que eu vim aqui, eu tomei esse cappuccino aqui com Nutella. É muito gostoso. Então, hoje eu vou matar a vontade. Aí, pedi um pão de queijo e um croissant também. Aí, depois a gente toma um chacinho, né, gente? Já a gente come e depois fica tomando chá. Mas aqui tem várias opções gostosas. Quem vem a Campo Grande e quiser tomar um cappuccino gostoso, aí eu indico pra vocês aqui, ó. Grãos expresso. Música 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 Gente, aqui eles estão vendo a temperatura da pessoa, dar o álcool em gel para a pessoa passar antes de entrar. Aqui é o Parque Central, um shopping aqui do centro. Então, eles estão fazendo isso nas duas entradas para ter essa segurança. E assim, meus amores, que essa situação acabe logo, esse momento que a gente está vivendo. Mas Deus vai abençoar que daqui a pouco tudo passa, essa insegurança também passa. Mas a gente precisa fazer nossas coisas, precisa viver e ir tomando os cuidados até que tudo isso passe logo. Eu já estou tomando meu cafezinho aqui e eu vou lá no Mercado Municipal comprar um chá que eu preciso, que acabou. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Mercado Municipal aqui de Campo Grande. Meu cafezinho aqui está no final. Não é muito doce, gente. Tem essa Nutella aqui, o chantilly, só que o café do jeito que eu gosto. Bem assim, fortinho e sem açúcar, sabe? Então, dá um contraste bem legal aqui. Gostei bastante. Meus amores, buchinho cheio. Agora eu vou lá no Mercado Municipal e vou levar vocês comigo. Bora lá? Meus amores, aqui é o Camelódromo de Campo Grande. É muito grande, olhem só. Começa lá naquela ponta e vai até o outro lado, lá da rua. Gente, tem muita coisa. Um dia eu vou gravar um tour, um tour, ó. Eu vou gravar um vlog só aqui dentro para vocês conhecerem. Enfim, gente, tem de tudo. Eu vou mostrar um pouquinho, mas o dia que eu vim fazer um vlog no Camelódromo, eu faço um vlog melhor mostrando tudo para vocês do Mercado Municipal. Erva de tererê, ó. Só compra aqui, gente. As ervas aqui que eu preciso, ó, dos meus chás, eu encontro nessas bancas aqui. Outra vez que eu vim, eu comprei com ela também, ó. Na banquinha dela. Meus amores, meus amores prontinho. Vou para casa, chegando lá. Chamei a tia em casa. E agora eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz. Não foi muita coisa, porque, olha, eu literalmente, assim, não posso comprar mais nada, né? A gente entra numa loja dessa. Eu queria só mostrar para vocês, porque era uma loja que eu não conhecia. É uma loja que tudo é R$4,00. Então, assim, tem coisas que compensa bastante comprar, outras não. Mas, enfim, né? Eu não resisto, gente. Eu... É mais forte do que eu, né? Então, eu comprei algumas coisinhas e vou mostrar, compartilhar com vocês. Vou começar por esse aqui. Esses copinhos aqui, ó. Ele é de tomar café. Vocês podem ver que tem aqui, ó, o buraquinho aqui, tá vendo? Então, eu comprei esse aqui para o Alessandro e comprei esse aqui para mim, porque a gente gosta muito de café. E muitas vezes a gente sai na correia para entregar a cesta, o Alessandro vai trabalhar. E, às vezes, a gente quer levar o café, a gente leva na xícara, que balança muito. É, então, a gente... Eu peguei esses copos aqui. Faz horas que eu queria comprar, mas fui deixando passar. Comprei também, pessoal. Gente, eu sou apaixonada por xícaras. Eu tenho muitas xícaras. Um dia eu vou mostrar para vocês aqui as minhas xícaras. Então, sempre quando eu vejo uma xícara bacana, eu compro uma para mim e compro uma para o Alessandro. Eu achei muito bonita, gente. São simples, mas eu achei muito bonita. Olha o tamanho delas. Um tamanho muito bom por R$4,00. Transparente, alça, alcinha aqui, ó. Super grosso, gente. Não vai quebrar. Quebrar fácil, igual o copo que eu comprei, né, gente? Com a casquinha de ovo. Olha a espessura, a grossura dessa xícara, gente. Comprei essas duas aqui de emoji, ó. Para cestas, café da manhã. Eu sempre dou opção para o cliente escolher. Então, eu coloco todas as xícaras que eu tenho. E falo qual que... Pergunto qual que ele gostou mais e coloco na cesta. Tá vendo? Muito bonita. Eu peguei essas duas. E peguei também esse açucareiro, gente. Olha só que bonitinho. Vou tirar do papel aqui. E eu tenho um gantinho do café ali, né? Que eu coloquei agora, que eu tenho um pouquinho de espaço. Olha só. Então, eu vou deixar ali, onde a gente coloca as coisas para o café. Vem uma colher, ó. Tá vendo? E guarda assim. Olha que bonitinho. R$4,00 também. Comprei também esses vidrinhos aqui, ó. Porque aqui em casa, pessoal, nós compramos aquele ketchup, a maionese. Geralmente, quando eu vou fazer um cachorro-quente ou algum lanche, eu compro aqueles sachês. E aqueles sachês, gente, viram a lambuzeira danada, né? Isso corre para tudo quanto é canto. Então, ontem, igual, eu fiz cachorro-quente aqui. Para as crianças, né? Os meus enteados e o meu sobrinho veio para cá, para casa. E eu fiz cachorro-quente e postei até lá no meu Instagram para eles. Aí, a gente faz uma bagunça. Então, eu comprei isso aqui. Ketchup, mostarda e maionese. Comprei, gente, esses quadrinhos aqui. Eu sempre pago no valor de R$10,00, R$12,00. Agora, eu comprei esses aqui no valor de R$4,00. E ele já vem com a dupla face aqui para cortar, para você colar na parede já. Esse aqui, olha só que bonito, gente. Eu achei muito legal. Vem escrito amor. Sonhe, né? Vou colocar um A também. E olha só, gente, esse quadro aqui. Foi o primeiro que eu vi e me apaixonei. Porque meu riso é tão feliz contigo. Já tem um vídeo que eu falo, vou deixar o card para vocês aqui. Que eu falo dessa música, gente. Que é Velha Infância dos Tribalistas. E é um pedacinho da música. Porque eu não sei cantar, né, gente? Aí, em vez de eu ganhar inscritos, vocês vão se desinscrever do meu canal. Mas, gente, é um pedacinho da música dos tribalistas. Velha Infância. Meu riso é tão feliz contigo, né? Então, assim, eu lembro do Alessandro quando eu escuto essa música. Vi esse quadrinho e falei, gente, um quadro, nossa música. Perfeito. Vou levar R$4,00. Vou colocar lá no quarto também. Nossa, gente, muito lindo. Estou apaixonada por esses quadrinhos. Então, eu comprei três, gente. Deu R$12,00. Geralmente, eu compro um é R$10, R$12,00. Então, assim, realmente os quadrinhos foram um achado. Agora, eu comprei também, porque realmente aqui em casa, esses... Comprei garfo, colher e faca. Olhem só. Eu vou ver se vai valer a pena. Se não vai ficar feio. Então, olhem só. Isso aqui, geralmente, não é baratinho, não, gente. Eu paguei R$4,00, comprei três de cada, então. Comprei três de cada. Três garfos, três facas e três colher. Bem bonito. Ai, gente, olha, aqui em casa tem aqueles que tem o cabo de plástico. Mas, se você não cuidar, fica juntando uma sujeira aqui. E eu não gosto, então eu prefiro liso assim, que não vai juntar sujeira nem nada, né? Então, comprei. E se for bom, gente, eu vou lá e vou comprar mais, sabe? Se ele não ficar preto. Mas eu comprei um desse aqui pra minha sogra também. Um jogo desse de garfo, faca e colher. Não ficou preto. E ela falou que é muito bom. Vamos testar, né? E lá no Mercadão Municipal, lá no Mercadão Municipal, eu comprei o chá de porongaba. Porongaba é pra desinchar, né? Então, é muito bom esse aqui. O meu que eu comprei, eu comprei um desse, já tomei tudo. E comprei o chá verde. Verde é pra acelerar o metabolismo. Eu não tinha comprado da outra vez, agora eu comprei. E vou pegar firme ainda. Mas hoje, né? Que eu fui lá, tomei cappuccino, comi croissant, pão de queijo. Agora, vou tomar um chazinho, né? Pra dar uma ajudada, né? Eu dou risada de mim mesmo, né? Que a pessoa come, virado não sei o que, né? Aí acha que um chazinho vai resolver a vida, né? Se liga, minha filha. Mas a gente tenta, né? Vou tomar um chazinho do mesmo jeito. Se não ajudar, não vai fazer mal, né? Então, vamos tomar o chá pra desinchar. Vamos tomar o chá pra aumentar o metabolismo. E assim a gente vai levando, né, gente? Mas, meus amores, é isso. Não comprei muita coisa porque eu nem preciso estar comprando tanta coisa mais. Eu queria mostrar a lojinha pra vocês. Eu não conhecia e eu tô indo no centro. Só quando tem alguma coisa pra resolver, Eu aproveito que estou lá e vou olhar algumas coisas pra mim, né? Igual eu sempre posto aqui pra vocês. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero, assim, que vocês estejam... Eu agradeço de coração quem tá me acompanhando, quem tá comentando. Vocês não têm noção do quanto isso tem me ajudado, viu? É um sonho que eu tenho hoje de ter esse canal aqui no YouTube. De alguma maneira ou outra, incentivar vocês com a minha pessoa, com as minhas conquistas, com o meu empreendedorismo, com o meu trabalho, enfim. De alguma maneira, eu quero incentivar vocês e quero inspirar vocês, tá? Então, muito obrigada às vizinhas lá do Instagram que estão aqui se inscrevendo, comentando, me ajudando. Olha, eu agradeço vocês, assim, de coração. A gente está quase chegando em 500 inscritos. Eu comecei tem três meses e 500 inscritos, pra muitos pode ser pouquíssima coisa, né? Porque, igual eu sigo muitos canais aí que tem 100 mil inscritos, que tem 265 mil inscritos. Canais grandes, né? O que é 500 pessoas? Nossa, pra mim, é muita gente. E pode ter certeza que eu valorizo muito esses 500 inscritos. Aceito sugestões, aceito críticas, porque eu quero crescer. E, assim, enfim, agradeço de coração quem tá aqui me ajudando. Quem assiste meus vídeos, as pessoas que me dão retorno, me dão feedback. Assim, fico muito feliz com isso, tá? Então, vocês que tiram um tempinho pra vir aqui, se inscrever, comentar, curtir, assistir. Muito obrigada de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho só a agradecer a vocês por estarem aqui comigo e por nós estarmos chegando aos 500 inscritos, tá bom, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre gravo com muito carinho pra vocês. Sempre gravo com muito carinho pra vocês, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.